Nunca fique acordado até as 3 horas da manhã. Pra quem não sabe, 3 horas da manhã é considerado a hora do diabo. Se você tem medo, já aconselho a você a passar esse vídeo. O horário das 3 horas da manhã até as 4 da manhã é considerado o pior horário para se ficar acordado ou para acordar. Há relatos na internet de pessoas que acordam durante este horário com um sentimento de perda muito ruim, opressão e às vezes enxergam coisas e ouvem vozes. Muitas pessoas acordam esse horário e já começam a orar com medo de ver ou de sentir algo. Algumas pessoas acreditam que o horário das 3 às 4 da manhã é o período em que Satanás e os seus demônios teriam mais poderes sobre a Terra. E que mais atacariam a vida das pessoas. Por isso é considerada a hora do diabo. Tomem cuidado.